E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Hoje nesse vídeo a gente tem airdrop e temos uma notícia sobre a Falset Pay muito importante. Então assista o vídeo até o final, que além de falar da notícia da Falset Pay, e vamos fazer três retiros ao vivo aqui com vocês, direto para a nova Falset Pay, tá bom? Vou mostrar a vocês como a gente vai fazer isso. Então vamos embora e fazer primeiro o airdrop da DNFT. É um airdrop de formulário, mas os links não estão aqui no formulário. Então eu vou deixar na descrição os links da tarefa do que você tem que fazer, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no Telegram e no canal do Telegram deles, ok? Então vamos entrar aqui no Telegram, ok? Depois vamos entrar no canal do Telegram, depois vamos twittar, ou seja, vamos seguir eles no Twitter, ok? Vamos seguir e depois vamos retwittar este post, tagueando cifrão dfn e três amigos. Então vamos copiar logo isso e vamos fazer a tarefa, ok? Like, vou fazer um retwitter com comentário, ok? Vou twittar. De qualquer jeito vou dar um retwitt aqui para ficar marcado. Volto lá e entra no Discord da DNFT, ok? Vamos entrar no Discord. Quase nunca uso o Discord, tenho até que aprender a trabalhar mais com ele, mas já está aqui, ok? Já estou no Discord. Então vamos agora preencher o formulário. O meu username do Twitter, o meu link do retwitt, né? Eles querem o link do retwitt. Então eu venho aqui no meu perfil e vou pegar esse retwitt aqui onde eu taguei as pessoas. Aí eu venho aqui e coloco o meu username do Discord, que eu nem lembro qual é o meu username do Discord. Meu username do Discord. Já copiei aqui. Ok. Meu username do Telegram. Onde eu encontrei esse airdrop? Outro. Está aqui, Medium. Isso é mais fácil. O meu endereço de e-mail. E eles querem o meu endereço da Binance Smart Chain, ok? Então, se você precisa do endereço BEP20 da Binance Smart Chain, você vai vir na sua Trust Wallet. Aqui em cima, você dá clique nesses botãozinhos. Você vai procurar aqui, vai procurar aqui, Smart Chain. Já apareceu aqui. É esse token preto com o símbolo amarelo aqui, ó. Você ativa aqui o token e clica nele. Clicando nele, você vem aqui em Receber. Que é para receber moedas. Este é o endereço da Binance Smart Chain BSC BEP20. Você copia esse endereço. Apenas copie, salve no bloco de notas e sempre que você precisar, você vai utilizar ele, ok? E por último, por quem foi enviado aí, por quem foi convidado, ok? E depois daí é só enviar o formulário. Ok, respondido aí. Agora vamos embora para aqui, ó. FalsetPay. FalsetPay já liberou novamente os endereços de depósito e retiro. E agora você já pode voltar a fazer suas falsetes. Então, vamos fazer aqui três retiradas ao vivo das falsetes que eu mais estou utilizando. Se você ainda não usa essas falsetes, eu vou deixar o link aí na descrição para que você possa fazer a sua inscrição e utilizar, ok? Vamos lá. Eu acumulei por esses dias que não podia fazer depósito depois que ela foi hackeada, mas agora ela já liberou. Então, primeira coisa, você tem que vir aqui na FalsetPay e onde diz depósito. Você clica. Ok. Já está gerado aí o meu novo endereço de depósito da FalsetPay para o que eu quiser apostar. Então, eu vou fazer a primeira retirada em Bitcoin. Então, eu clico aqui, ok? E vou na Earnsato, que eu acumulei. Tem 1.281 satoshis aqui. Eu adoro essa falsete. É muito boa. E já me pagou bastante, ok? Venho aqui em Withdraw. Ah, pera. Antes eu tenho que vir aqui e colocar a minha carteira. Espera aí que ela morreu aqui. Apaguei a propaganda e, consequentemente, apagou ela aqui. Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui o endereço. Eu acho que é aqui que eu adiciono. Bem, esse era o endereço antigo que eu tinha da FalsetPay. Então, eu tenho que apagar ele e copiar o novo endereço da FalsetPay, ok? Confirma com a sua password. Ok. No caso da Earnsato, vamos ter que fazer... Eles vão também colocar Dogecoin, pagamentos. Ainda não tem Dogecoin, mas tem Litecoin. Então, no caso, eu tenho que voltar aqui e vou pegar a minha direção de Litecoin. Eu vou ter que tirar em Litecoin da Earnsato, porque ele não está aceitando colocar um segundo endereço de Bitcoin. Ele está dando como erro, ok? Então, eu vou ter que mudar para Litecoin. Então, vamos lá. Vamos alterar o nosso endereço aqui para Litecoin. Aqui embaixo, ok? Vou apagar essa daqui. Vou colocar aqui o endereço de Litecoin. Vou colocar a minha senha e vamos ver se funciona assim. Beleza. Endereço de Litecoin acessado. Agora, vamos ver se eu consigo retirar com o endereço de Litecoin. Ok. Vamos tirar aqui. Eles vão me pagar isso. 0.0032 Litecoin. Ok. Vamos enviar. Vamos enviar. Ok. Foi submetido. Agora, vamos ver se já chegou rapidamente lá para a FalsetPay. Ok. Vamos lá na FalsetPay. Vamos olhar se chegou. Quando era Bitcoin, era praticamente imediato. Agora, eu acho que talvez demore um pouco mais. É. Já fiz a retirada. Trago notícia a vocês sobre a questão do pagamento. A retirada foi feita. Agora, eu só tenho que aguardar. Ok. Só tenho que aguardar aqui. Aqui. Historial de Withdrawal. Eles dizem aqui que foi completo. Está vendo? O status. Então, estou só esperando que entre na minha FalsetPay aqui. Já entrou? Não. Ainda não entrou. Sim. Já entrou aqui. Está esperando por confirmações. Está aqui embaixo. Está vendo? Esperando por confirmações. Os meus 0.00329.136 Litecoin. Ok. Então, daqui a pouco devem entrar aí na minha wallet. Esses Litecoin. Ok. Vamos lá. Segunda retirada aqui. Segunda Falset que eu utilizo bastante. É aqui a Falset Crypto. Essa Falset eu adoro. Então, vamos ver se a gente consegue. Colocar o nosso endereço. A de Bitcoin está em manutenção. Ok. E você pode escolher várias moedas aqui. Litecoin. Eu vou tentar tirar em Litecoin aqui. Eu vou tentar tirar em Litecoin. Então, eu vou pegar o mesmo endereço que eu copiei na Falset Pay. Ok. Está aqui o que eu vou receber. E eu coloco aqui o meu endereço da Falset Pay. Ok. Pedimos a retirada. Diz que a retirada foi completada com sucesso. Meu saldo já baixou. E aí eu vou olhar se por um acaso já entrou na Falset Pay aí para a gente acompanhar. É a primeira vez que eu saco dessas em Litecoin. Então, talvez por isso esteja demorando um tempo. Aqui está ainda em confirmação. E vamos aguardar que a da... Vamos ver se ele tem aqui o historial. De retiradas. Está aqui. Estão dizendo que está processando. Está vendo? Está aqui. Estão falando que está processando. Acredito que as retiradas agora em Litecoin demorem um pouco mais. E vamos aguardar que ela apareça aqui na minha Falset Pay. Ok. Aqui já tem duas confirmações. A primeira. E a terceira e última Falset que eu quero mostrar para vocês no dia de hoje com retiradas ao vivo. É a Falset Spin. Eu gosto bastante dessa Falset. Eu ainda não tenho o mínimo aqui de Bitcoin. Mas eu já tenho o mínimo das outras moedas para retirar. Ok. Então eu vou fazer aqui retirada de Bitcoin Cash. Eu venho aqui. Novamente na Falset Pay. Pego meu endereço de Bitcoin Cash aqui. De Litecoin. Vamos fazer com Litecoin também. Eu vou tirar Litecoin. Deixa eu ver onde é que está aqui. Litecoin aqui. Copio. Venho aqui na Falset Spin. Coloco aqui. Litecoin de retirada. Litecoin de retirada. Coloco o endereço. Já o endereço novo. Coloco quanto eu quero retirar. Eu vou retirar. Ali tem dizendo que eu tenho 92 mil. Eu vou retirar 82 mil. Aqui para Falset Pay. E coloco retirar. Ah, eu coloco a quantidade errada. Tem que colocar 0.00082. Tem que colocar assim. Ok. Retirar. Beleza. Retirada. Retirada. Normalmente. O administrador. Normalmente demora 24 horas. Aqui é a entrada da Falset Pin. Da retirada lá. Na nossa Falset Pay. Ok. Normalmente é isso. Mas entra sem problema nenhum. Aqui ainda está aguardando as confirmações. A da Falset Cripto está em caminho. Ainda está aqui em processo. Ok. Como modificou algumas coisas. Vamos aguardar. Mas eu sempre tenho tirado aqui. Sem problema nenhum. Sai bonitinho. Certinho. Beleza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos explicando sobre a Falset Pay. Com novas Falsets. Coloca aí nos comentários. Deixa bastante like nesse vídeo. Para poder trazer mais vídeos a respeito da Falset Pay. E de Falsets que estão pagando maravilhosamente bem. Diretamente na Falset Pay. Beleza. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo.